No mundo de hoje, esperamos que a tecnologia torne a vida mais fácil. Obter o que você deseja rápido. Assim você pode apreciar coisas importantes da vida. Então, criamos um sistema operacional que faz exatamente isso. E o chamamos de Ubuntu. Nós acreditamos em computação rápida e eficiente para todos. Criado pela comunidade de software livre e a Canonical. O Ubuntu é livre para ser usado e compartilhado em casa ou no trabalho. O Ubuntu é fácil de usar e vem com milhares de programas livres. O Ubuntu faz tudo o que precisamos. Lê seus arquivos do PC, impressoras, câmeras e MP3 players. Você não precisa ser um especialista. O Ubuntu é rápido e fácil de começar a usar. É bom, elegante e rápido. E nossa comunidade está sempre melhorando e dando apoio ao Ubuntu. E conquistando novos usuários a cada dia. Ubuntu está pronto para ajudá-lo a se conectar com as pessoas que mais importam. Com o Inueno e Gilbert, você pode manipular todas as suas redes sociais com um único clique. Gerenciar seus e-mails e a agenda e calendário com o Evolution. Com a introdução do serviço de sincronização, o Ubuntu One, você pode estender a experiência com o PC. Comprar músicas, sincronizar seus arquivos e pastas. Unificar seus contatos, compartilhar documentos e pastas, e acessá-los de qualquer lugar. Ubuntu One permite que você carregue sua vida digital onde quer que vá. O leitor de músicas do Ubuntu inclui uma loja para comparar músicas. E quando for hora de trabalho, o Ubuntu estará te esperando. O LibreOffice, que é totalmente compatível com o Microsoft Office, tem tudo o que você precisa. E se você precisar de ajuda, o apoio profissional da Canonical está a um clique de distância. Inteligente, eficiente, e apoiada por 20 anos de avanços em código aberto. Ubuntu é um sistema intuitivo e seguro. É executado em desktops, servidores e netbooks por todo o mundo. Ubuntu é e sempre será absolutamente gratuito. Milhares de aplicativos. Milhões de usuários. Descubra o porquê. Ubuntu. Humanidade para os outros.